Alfonso Alfonso Este agora é para ti Oh! Isto agora é numa revista Isto é... Isto é do Guedes, não é? Que o Zé que só começa a responder É... Pega lá Essa é boa Tens ao lado, tal que o ar não fingir Oh! Só cá para mim Oh! Ninguém nos está a ouvir E se nós tivéssemos outro filho? Oh! 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 Só para o parecer Outro filho Porra Tu Na cidade Não é? Não é? Não é? Não é? Isto são conversas de cabeleireiro Não vai bem Apenas o curo Não é? Não é? Deve ter trocado as regrinhas Por é que se está a zirir Não é? 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 Mas podemos acabar o espectáculo Ou é o enakê? Não! Não é? Eu vou por razão que eu não vim de sair. Deixa eu ficar aqui... Aqui? Tu me estás a ficar muito desmarada. Aqui não. Não. Eu sou uma senhora. Mas não é assim. Não. Eu sou uma senhora. Pois cá. Mas logo me escapa, meu. Eu se tratou. Não me escapa. Ah, eu sou... Eu queria que eu... É comigo, é esta? É isto? Não, não. É o aparelhão. Eu tomo as bochechas e eu tenho de acalmar. Eu não sei o que eu vou fazer. Outro. Bom. Quem serve no programa? Das festas. Das festas. Ó senhora, agora são delegados de propaganda médica. Eu não sei. Eu não sei o que é o remédio para o homem. Vamos ou... Vamos entrar! Vão 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 entrar! O que é o que é o que é? O VIA DE GRÊ Com seis letrinhas apenas se escreve a palavra Viagra. É das tragéias mais pequenas e põe o gordo, a gaita-mar. Vai ser unissexo tal semente. Não é comprimido da treta. A mulher que está amanhã já foi a Viagra. A Viagreta. Dá força em todo o lado. Energia, rigidez também. Até canso de saber que está o bailado. Vai bem, vai bem. É legal em todo o mundo. Cresce humil, golce e cano. Paris, Roma e bem longo só dá o A no Vaticano. Por toda a parte é errado. Mas não há vela sem senão. Não enteste o penuglado. Dá trabalho tanta ereção. O azul adotou como cor. Quanto à forma é redondada. Dá-me outra, meu amor. Que esta foi maldade. Ah, pastilha milagrosa. O batente já não dobra. Amor, parto e cor-de-rosa. Nem a pele nos tomates estão. É um horror de ferrezinhos. Epá, tão rijo. Uma coisa destas assim. Oh, pané, que bom bicho. Sexo é positivo. O Viagra é empreitado. Mas como preservativo. Cheira a borracha e quebrou. Convém gerir quando a aparecer. Combinar as coisas de antemão. Pois de falha a brincadeira. Quase os calvos da mãe. Se a dama foi jantos do ato. E o Viagra já está a lastrar? A gaita sem contacto. Põe-te a mijar sem parar. Mas cuidado, não tomes de mãe. E te engorda sem cansaço. Os tomates ablumares. E vestido? Correcas baixas. Há quantas formas nos solvamos. Penetrantes? Há os solavancos. Quanto grandes e musculadas. Quais touros de barranco. E Viagra para os políticos. Pois adoram viajar. Gostam dos partísicos. E nos impostos, nos secundários. Igualdade para as mulheres. Decreta Maria de Belém. Viagra muito e às mulheres. A duza vai para o sutiã. Mas o problema da dona Belém. Foi Viagra até mais não. Pagar nada. E a ninguém. E nasceu onde. Fez buracão. No restaurante Sousa Franco. Do governo mal disse. Independente que não é manso. Pôs da Viagra no bife. Carvalhas, portas, durão. Versos. Guterres e seus comparsas. Viagra dá-lhes tesão. E lixam-nos de caraças. Brasil em sonhos poder ganhar. Abuta sempre o dinheiro. A moda é Viagra, portar. Não és que a vez do Loureiro. E o Viagra do Porto é Vigo. É azul e de aspeto feiro. O Benfica foi a Vigo. Levar setas a zero. Vales Verde julgou o supositório. Queria tirar o clube da mígua. Enganou-se e é notório. Entezolou-se-lhe a língua. E o nosso Presidente Pimenta. Autoritário, ditador, folino. Olho por olho, dente por dente. Tomou Viagra em pequenino. Fez perlice para ter piscina. Piscina lhe foi dada. Engrudou aquela tina e vendeu-a a rapaziada. E ó Senhor Presidente. Seu Doutor António Magalhães. Excelente. Julis Perlense. Majestade. Vê bem, não te esquecemos. Com esse, harta-lhe jovial. Em teus olhos, Viagra leremos. Não. É tudo ao natural. As águas são de vocação com certeza. Disso vai rezar a história. Rimarenges será uma Veneza. Com as piscinas no Vitória. E se desandes com o pupilo. E a energia te desaparece. Toma um comprimido. Que te alivia o stress. E se nas autárquicas eleições. A ambição te arrebenta. Viagra aos montões. Tens à pé, meu presidente. E nós, Nicolinos, esse exemplo de energia. Há séculos de Pinheiro e Reto. A reforça em tudo o dia a dia. Em tudo o que é menos do reto. Aplausos. 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 Seu amor, está a descansar. Seu amor, é a minha primeira vez. Eu lá baixo para a noitinha, vou-te ensinar um truque ao noite. Ai, ai, ai. Só conversa. Mas não posso espelhar, hein? Está muito bom. Anda, anda. Mas falta alguma coisa. Isto não está a compensar. Tenho que ser eu a dizer aqui alguma coisa. Estamos a feriar, mas tudo bom.